Prestes a comemorar o primeiro ano em Londrina, o Café do Centro vem com muitas opções em seu cardápio e se consolida como um dos principais endereços gastronômicos da cidade. O programa fez uma visita à cafeteria e doceria na Gleba Palhano e falou com a proprietária da unidade londrinense, Franciele Gimenez. Ela apresentou as novidades e estrelas do cardápio. Confira! Café do Centro e Prestes a comemorar um ano. Como tem sido esse feedback do londrinense em relação ao café? Exatamente. Agora é dia 23 de janeiro. A gente vai estar comemorando um ano aqui na cidade. A gente está bem feliz. Os clientes têm procurado o Café do Centro para tomar um cafezinho, seja em família, em amigos. Já fidelizamos muitos clientes. As pessoas vêm, gostam e retornam, trazem outros amigos, parentes. Então, o pessoal tem passado para a gente um feedback positivo. A gente está feliz com essa receptividade e com, principalmente, as pessoas terem gostado do espaço, do cardápio. Fran, falando do cardápio, o croissant é o carro-chefe. Agora vamos falar um pouco dessas novidades. O que vem? Tivemos um sucesso no inverno que continua agora para o verão. O que vem muito forte agora? A gente tem várias opções. O nosso cardápio é bastante amplo, com várias opções de bebidas, salgadas, sobremesas. O croissant continua sendo. O carro-chefe do cardápio é feito por uma francesa mesmo. É uma massa bem diferenciada. A gente tem o sabor salgado, doce e agridoce. Mas, assim, a gente sempre tem produtos novos lançando para que as pessoas venham experimentar coisas diferentes também, além dos nossos croissants. Então, nós tivemos agora alguns produtos que foram lançamento de inverno, que foi o croissant Ferrero Rocher, o croissant Kinder Bueno e o Le Magnifique Brie, que foi um croissant com um generoso pedaço de brie. Foi um sucesso. A gente permaneceu com a venda. E tivemos alguns outros produtos que nós lançamos agora recentemente, que é o Blends. É um pãozinho amanteigado com leve toque de limão. Tem o doce, tem o salgado e agridoce, que também tem feito bastante sucesso. Algumas bebidas geladas, né? Caputino, chocolate gelado, né? Para esse verão. Então, a gente tem algumas sobremesas que vão sorvete, que também é bastante indicado agora para essa época do ano. Então, a gente sempre tem alguma coisinha diferente para que os clientes venham experimentar. Inclusive, tem uma novidade agora que vai ouro na receita, é isso? Conta para a gente. É a linha ouro. Então, são produtos que são delicadamente preparados com ouro, 23 quilates puríssimo, que dá um toque todo especial, né? Tanto nos doces, quanto nos cafés. Vale a pena experimentar, viu? Já é uma proposta agora para o verão também. Também. Nós temos essa opção do ouro no croissant, no café, numa taça com petit gâteau. É um produto bem diferenciado, além de todo o glamour. É muito saboroso também, viu? Legal. E, Fran, vamos falar um pouquinho agora sobre a localização, né? Vocês estão num ponto aqui estratégico, né? Vista para o lago, uma região bastante interessante. É, a gente está localizado na rua Montevidéu, número 576. Mas nós temos aqui uma sacada bastante atraente, que nós colocamos umas mesinhas também para quem gosta de uma vista privilegiada, que fica bem de vistas para o lago Igapó. Então, é um lugar bem gostoso, vale a pena, próximo do verde. E o café do centro também se consolidando em relação às comemorações de aniversário, não? Isso. A gente tem recebido com frequência comemorações de aniversários, já tivemos despedidas. Então, é um lugar que a gente consegue acomodar uma quantidade grande de pessoas, tá? A gente prepara tudo com muito carinho, de acordo com o gosto, de acordo com a preferência do aniversariante. A gente tem várias opções para ser montadas nesse cardápio de aniversário. Vale a pena, o pessoal que fez aqui gostou. Já tive algumas pessoas que participaram de aniversários como convidados e depois vieram comemorar o aniversário, né, aqui. Então, é uma opção que a gente acredita que a pessoa vai gostar, sim. Legal. E agora, falando do horário de verão, vocês estão com umas opções interessantes agora em relação a esse horário, isso? Isso. Bom, agora em novembro nós começamos a abrir aos sábados às 10 horas da manhã, tá? Então, essa é a novidade agora para novembro. Vamos ver como é que isso vai se estender depois, né? Mas, a princípio, estamos abrindo às 10 da manhã e ficando aberto até às 19h30. Horário de verão agora, a gente está estudando essas possibilidades de estender um pouquinho mais o horário para o pessoal que gosta de curtir um pouco esse horário de verão, possa vir tomar um cafezinho, já estender para o horário do jantar, né? Mas, vamos, provavelmente, fazer isso agora em dezembro. E um outro detalhe que é fato em relação ao café do centro é que sempre há uma novidade porque o cardápio é muito vasto. Isso. O cardápio tem uma variedade grande de produtos, mas mesmo o nosso cardápio tradicional, a gente sempre está colocando alguma coisa diferente para que aqueles clientes que vêm com frequência sempre tenham algum produto diferente para estar experimentando. Então, essa é uma preocupação e a gente sempre está buscando fazer algumas coisas diferentes do nosso cardápio também tradicional. E agora eu quero saber de você. A gente falou de croissant, falamos de chocolate gelado, de várias opções. O que você indica agora, se fosse para você escolher e indicar para o cliente? Bom, uma sobremesa que a gente vende muito bem agora nesses dias mais quente e, particularmente, eu gosto bastante é a salada italiana, que é uma salada com morango, chantilly, um morango bem geladinho, com caldinho de limão. Então, assim, é uma sobremesa bem refrescante, para quem não quer comer nada muito calórico, né? Então, tem a fruta. É uma opção muito gostosa e também tem uma taça que a gente vende muito bem. O pessoal que prova, adora, que é a taça do Centri. É uma taça bem especial, com sorvete, brigadeiro de ninho, morango também. Além de ser linda, é muito saborosa também. E as novidades não param? Não. A gente, com certeza, começo do ano, vem coisas novas por aí. Espero que quem não conhece, que não conheça a gente, dê uma passadinha aqui no Café do Centri, que vai gostar do nosso cardápio. E acompanhar também tudo pelas redes sociais. Isso, nosso Instagram, Café do Centri Londrina, Facebook também. A gente sempre está postando as novidades, eventos, tudo que a gente está buscando para melhor atender o nosso cliente. Obrigado por nos receber e parabéns por este primeiro ano. Ai, obrigada, Tiago. Foi um prazer receber vocês aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri